Alô pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou preparar uma ceia diferente com apenas 50 reais onde você vai servir 4 pessoas muito bem servidas. Ceia completa, com prato principal, acompanhamento, salada e uma sobremesa que eu tô assim salivando pra preparar. Tem dias e dias que eu tô preparando o menu dessa ceia então fica comigo até o final pra você ver que espetáculo que você vai conseguir fazer com 50 reais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, compartilha aí com as suas amigas com os familiares nos seus grupos, me ajuda a chegar nos 100 mil inscritos, me dá aí de presente de Natal e vamos pra esse vídeo que vai ficar sensacional essa ceia. E eu também tenho Instagram, se você quiser pode me seguir por lá vou deixar aqui meu arroba e lá também eu divulgo muitas dicas e muitas coisas legais que você pode acompanhar comigo Gente, a nossa sobremesa vai ser um bolo molhadinho Você gosta de bolo molhadinho? Bolo molhadinho? Recheado com doce de leite. Eu peguei um pacote de bolo de chocolate pronto pra facilitar a vida de todo mundo porque muita gente já me falou que tem dificuldade de acertar bolo. Então em datas especiais a gente não pode errar, não é mesmo? Principalmente na sobremesa, que é a mais esperada pela maioria das pessoas Então eu fiz aqui com o pacote de bolo pronto pra dar certo aí pra você também Bolo de chocolate e especiarias, que fica com aquele gostinho de bolacha de Natal Não sei se aí na sua região isso é comum, mas eu pedi até pro editor deixar uma fotinho aqui pra mim que aqui na minha região é muito comum, todo mundo faz bolacha de Natal nessa época e esse bolo vai remeter muito a esse sabor de especiarias, de biscoitos de Natal que reúne aí toda a família pra fazer Então o que é que nós vamos fazer? Conforme diz na embalagem Eu já tenho aqui ó, 3 ovos e 2 colheres de sopa de óleo Vou acrescentar agora aqui 130ml de leite Vamos bater um pouquinho os líquidos E aí eu vou entrar aqui com o pacotinho do pozinho de chocolate Gente, eu tô batendo na batedeira, você também pode bater na mão Mas praticidade faz toda a diferença na nossa vida Principalmente a gente que trabalha, cozinha, limpa a casa, faz de tudo Então se você não tem batedeira e quer comprar uma batedeira com desconto Vou deixar um link da Amazon aqui na descrição E aí você pode comprar sua batedeira ainda com desconto E receber ela, quem sabe aí de presente de Natal Vamos continuar Vou colocar agora aqui o pozinho do bolo, né? O pré-preparo Eu vou colocando aos poucos e vou batendo Então pessoal, agora eu vou colocar aqui as especiarias Você pode colocar, se você gosta Ou se você não gostar, pode fazer só o bolo de chocolate mesmo Porque a continuação dele aqui vai ficar muito gostosa Mas se você gosta, pode colocar aí cravo, canela, noz moscada Pimenta jamaica, gengibre em pó Enfim, as especiarias que você gosta Fica a seu critério Eu vou colocar essa misturinha que é a que a gente usa aqui na nossa região Pra preparar os biscoitos de Natal Terminado o preparo do bolo Você vai pegar uma forma untada E aquela dica sensacional Passe açúcar e óleo quando você unta a sua forma de bolo Ou açúcar e manteiga Ou margarina e açúcar Enfim, uma gordura e o açúcar E não trigo Por quê? Porque durante o preparo do bolo Enquanto o bolo tá assando O açúcar vai caramelizando E deixa o seu bolo lindo E não branco, cheio de farinha Olha só, eu optei por usar açúcar mascavo Pra ele ficar ainda mais dourado E agora eu vou colocar a nossa massa aqui E vou colocar ela pra assar E a gente vai começar o nosso prato principal Se vocês escutarem um tic tac de timer aí, pessoal É o forno assando o nosso bolo pra sobremesa Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uns gomos de linguiçinha Daquela que a gente compra pra churrasco mesmo E a gente vai fazer um prato diferente com essas linguiçinhas hoje Nós não vamos assar elas aí na grelha, na churrasqueira Nem nada disso Nós vamos abri-las aqui E vamos transformar elas aí em, vamos por assim dizer Carne moída E vamos preparar uma lasanha com essas linguiçinhas Vamos fazer um sabor diferente de lasanha Só fazer o mesmo processo com todas elas Pessoal, faz um cortezinho nas pontas, né? Pra soltar a carne ali E vamos lá, ó O açougueiro me disse que essa aqui era a que tinha mais gordura O editor é prova, né amor? Sim Mas não é o que a gente tá vendo aqui, mas vamos lá Mais gordura? É, perdão, menos gordura Essa é qual marca, amor? Essa é a Perdigão Eu acho que Perdigão tem no Brasil inteiro, né? Tem algumas marcas que são mais restritas, mais regionais Mas eu acho que Perdigão vende no Brasil inteiro Deixa pra mim aqui nos comentários, pessoal Se aí na sua região, fala pra mim de qual cidade que você tá me assistindo E se na sua região tem Perdigão E agora nós vamos fritá-las Eu vou só tirar esse excesso de gordura e a gente já continua Bem, pessoal, diferente do que eu imaginava Duas coisas A primeira Saiu mais ou menos uns 30% do peso total de carne aqui Em pelotes de gordura Então fala aí com seu açougueiro Ou então compra um pouquinho a mais dessa linguicinha Pra você não ser enganada Pra não faltar carne aí na sua mistura E outra coisa Eu achei que ela ia vir bem moidinha Só que não Ela tem muitos pedaços, ó E assim não dá pra fazer tipo carne moída Então eu vou dar uma processadinha rápida aqui no meu liquidificador Pra ele diminuir os pedacinhos pra gente poder fritar Agora sim, ó, pessoal Bem moidinho Dando continuidade, então Vamos ligar o fogo e colocar a nossa linguiça pra fritar Olha só, pessoal Nossa carne tá pronta Olha que delícia E lembrem de um detalhe bem importante, né Essa linguiçinha, ela já vem temperada Então cuidem com o sal Agora eu vou acrescentar aqui Uma cebola picadinha Só colocar mais um fiozinho de azeite Ainda que tenha sal Eu vou acrescentar os meus temperinhos Pimenta do reino Tomilho Gente, o cheirinho que tá aqui Vocês não fazem ideia E essa também é uma alternativa aí pra carne moída Que anda bem cara, né pessoal A linguiçinha sai bem mais em conta E a gente pode fazer vários pratos Dá pra fazer uma macarronada É uma dica assim pra várias outras preparações Agora eu vou acrescentar o molho de tomate Você pode usar o molho pronto Como eu tenho aqui dois sachês de molho de tomate Ou você pode preparar o seu próprio molho de tomate Como eu até já tenho vídeo aqui no canal Vou deixar linkado na descrição aqui pra vocês Que fica delicioso o molho caseiro Aqui pessoal é importante ter bastante molho Porque a massa da lasanha Ela vai cozinhar no molho Prontinho Bora ver como é que tá nosso bolo E a gente já dá sequência nos pratos por aqui Vamos fazer o tal do teste do palito E ver se ele já está pronto Pra ser retirado do forno Tá lindo, hein? Sequinho Tá pronto Vamos retirar ele daqui E agora vamos deixá-lo esfriar Enquanto a gente prepara a nossa lasanha Olha só pessoal, vou começar aqui com o molho Pra ela não grudar aqui no fundo Essa massa que eu escolhi Ela é uma massa fresca Mas se você for optar por uma massa seca Coloca bastante molho Que ela também cozinha no molho Mais um molhinho por aqui E vamos de queijo Se você quiser pode colocar outros ingredientes No seu molho também Milho, ervilha, legumes Enfim, fica a seu critério Aqui eu quis fazer realmente uma lasanha diferenciada Com um sabor diferenciado Um sabor aí de churrasco Um sabor defumado E vai montando as camadas Até chegar na última E colocar aquele queijo por cima Pra gratinar Finalizadas as camadas Ela vai pro forno E a gente continua os nossos pratos Nosso bolo está frio Nós vamos desenformá-lo Pra finalizar a nossa sobremesa Pra dar um tempo aí De ela ficar bem molhadinha Antes de a gente terminar a nossa ceia Agora aquele momento, né Crucial Que você, minha amiga Que faz bolo, pudim e tudo mais Em forma de furo Super vai me entender Tcharam! Lindo, perfeito E agora nós vamos cortá-lo no meio E eu vou mostrar pra vocês agora Uma caldinha que a gente vai fazer Pra deixar ele bem molhadinho E na sequência o recheio e a cobertura Pessoal, essa calda pra umedecer o bolo É bem livre Eu vou usar aqui alguns ingredientes Que eu criei, assim, uma ideia na minha cabeça Mas você pode usar guaraná Você pode fazer só uma caldinha com água e açúcar Você pode fazer uma caldinha tipo um chá Ferver um pouquinho de cravo, canela Uma casquinha de laranja Fica bem à vontade É só pra gente deixar o bolo molhadinho E saborizar ele um pouquinho mais Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma colher de mel Se você tiver aí alguma bebida Por exemplo, um rum Uma vodka Algum licor Um licor de laranja Um licor de chocolate Licor de mel Fica muito gostoso também Então você pode pôr aí umas duas colheres de sopa E água Uns 250, 300 ml mais ou menos E agora nós vamos ligar o fogo E vamos deixar esse, no meu caso aqui Esse mel diluir E se você estiver fazendo um chá Enfim, é só ele realmente saborizar bem essa aguinha Aí você já desliga Que a gente vai molhar o nosso bolo Olha só pessoal Nossa calda aqui Ela tá começando a querer levantar a fervura Mas já tá bem diluído Então já vou desligar E vamos aqui ao preparo do recheio do nosso bolo O que é que eu vou colocar no recheio? Eu tenho aqui o doce de leite Se você quiser também pode preparar o seu doce de leite Cozinhando aí o leite condensado Que particularmente é o melhor doce de leite que tem Mas eu queria preço e praticidade Então vamos pegar aqui Umas duas colheradas bem generosas de doce de leite E vamos colocar mais ou menos a metade da caixa de creme de leite Aí pode ser que a gente precise de um pouco mais Vai depender de como é que você quer rechear o seu bolo Ah e tem um detalhe legal também pessoal É o seguinte ó Você pode assar o seu bolo numa forma quadrada E montar por exemplo Pequenas porções de bolo de pote Umedecer a massa E ir intercalando as camadas de bolo E desse recheio E depois cobrir Fica bem a seu critério Depende de como é a ceia que você faz aí na sua casa Como que você gosta de servir Se você tem uma louça legal pra fazer isso Aproveita e usa a criatividade Por que que a gente tá fazendo isso pessoal? Porque o doce de leite ele é bem doce Mas ele é muito saboroso Então a gente tá deixando ele menos doce Nesse caso aqui Pra gente usar aí no nosso bolo Vamos agora então molhar o nosso bolo Eu vou tirar essa calda daqui Vou colocar ela aqui pra facilitar a minha vida Furei aqui já com o garfo Fiz vários furinhos E agora eu vou espalhar Se você não tiver muita segurança Minha amiga Faz isso aqui com uma colher Ó Bem molhadinho Vamos colocar agora o recheio E depois vamos molhar a segunda parte da massa Olha só como é que ficou meu recheio Eu vou colocando as colheradas E depois eu vou espalhar Olha pessoal Encaixei aqui a parte de cima do bolo Ele tá escorrendo Natural né Vamos sentar ele bem aqui E agora eu vou molhar a parte de cima da massa Já furei aqui com o garfo também Vou só espalhar nossa calda aqui por cima Vamos agora preparar a cobertura Então eu tenho aqui 100 gramas de chocolate meio amargo Já picadinho Vou colocar no micro-ondas De 30 em 30 segundos pra não perder o ponto Maravilha Já está todo derretido E agora nós vamos acrescentar o nosso creme de leite Gente esse processo é lindo né Olha só Agora vamos colocar a nossa cobertura que tá prontinha Olha gente que coisa mais linda essa ganache Mesmo processo A gente vai colocando as colheradas Pra depois a gente espalhar Agora vamos espalhar aqui E levar o nosso bolo pra gelar E depois vocês vão ter uma surpresa Que eu vou fazer uma decoração linda de Natal nesse bolo Mas tem que ficar até o final do vídeo pra ver Vamos dando sequência a nossa ceia Eu agora vou colocar o arroz pra cozinhar E enquanto ele cozinha a gente prepara a nossa farofa Otimização de tempo é tudo né meninas Bora lá Esse nosso arroz vai ser um arroz Vamos por assim dizer básico Eu vou temperar ele com açafrão Sal e salsinha Vamos lá E uma pimentinha né Sempre dá um sabor muito bom Vamos colocar aqui a água E agora vamos pra nossa farofa Nós vamos começar com um pouquinho de manteiga ou margarina ou azeite na frigideira Agora já vamos entrar aqui com a cebola cortadinha Vamos já aproveitar e colocar os temperos Dessa vez eu vou colocar aqui fondor Você pode também colocar caldo de galinha ou simplesmente sal Vou usar também um pouquinho de páprica doce Pimenta Vamos dar uma misturada Baixar o fogo E vamos entrar agora com a cenoura Agora a gente vai misturar Até a cenoura dar uma leve murchadinha E aí vamos entrar com a farinha Vou colocar um pouquinho de orégano aqui na farofa Porque eu tenho um tique gente Eu preciso colocar uma coisa verdinha na comida Conta aqui pra mim se você também é assim E agora eu vou colocar a farinha panko Mas você também pode utilizar farinha de rosca, farinha de mandioca Aquela que você mais gosta e a sua família gosta também De usar nas farofas aí na sua casa Aqui se você quiser e o seu orçamento permitir Você também pode incluir azeitona e outros ingredientes né E agora só pra finalizar E que não pode faltar em nenhuma ceia de Natal As amadas ou odiadas uva passas Prontinha a nossa farofa E pra finalizar nós vamos preparar aqui A nossa maionese de batata doce Pode ser que aí na sua região Chamem esse prato, essa salada De salada de batatas E eu vou dar essa dica pra vocês Pode fazer ela com batata doce Ou também faz ela aí com aipim Ou macaxeira Não sei como é que chama aí na sua região Que também fica deliciosa E eu já cozinhei e cortei ela aqui Ó, a batata doce já tá prontinha Cortadinha, fria aqui Eu vou colocar uns temperinhos aqui nela Mostarda em pó Gengibre em pó Noz moscada moidinha Um pouco de pimenta branca Que ela é mais suave E um pouquinho de sal Claro que tem que ter um verdinho E nesse caso aqui Se você tiver uma salsinha natural Fresquinha Se você tem aí no seu quintal No seu jardim Fica muito melhor Eu como não tenho Vou colocar a salsinha desidratada E aí vamos colocar o molho de maionese Você pode preparar seu molho de maionese caseiro Que eu inclusive adoro fazer Mas hoje tô bem na correria Optei por colocar o molho de maionese pronta Inclusive eu tenho já uma receitinha de maionese caseira E de molho de alho Vou deixar linkado aqui na descrição Até pra fazer aquele pãozinho de alho delicioso Se você faz churrasco aí na sua ceia Ou se você é daquelas que ama pão de alho Mas não quer pagar aquele preço absurdo Que tá nos mercados Vai lá no meu vídeo que você vai aprender E agora eu vou misturar aqui pra vocês E já vou aproveitar e mostrar Todos os ingredientes que eu utilizei Com os valores Pra vocês verem tudo que a gente utilizou Pra preparar todas essas receitas Então pessoal Pra preparar todas essas receitas Vou deixar passando aí na tela Todos os valores E o total que eu gastei Vamos lá Um pacotinho de bolo de chocolate Aqui eu tenho uma misturinha De cravo, canela, noz moscada Pimenta jamaica Mas você pode usar as quantidades que você quiser Aqui eu tenho doce de leite Chocolate meio amargo Creme de leite Maionese Farinha panko Cebola Cenoura Uvas passas Batata doce Arroz Queijo Mozzarella Linguiçinha Molho de tomate Aqui tem dois pacotes de molho de tomate Que eu dei uma engrossada neles aqui Com uma cenoura E a massa da lasanha E agora Vamos ver como que ficou Essa ceia completa Que a cara dela tá maravilhosa E eu vou degustar ela E mostrar pra vocês Os pratos prontos We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a Merry Christmas E vamos agora pra melhor parte do vídeo Vamos degustar toda essa ceia aqui Eu vou começar cortando a lasanha Que eu tô super curiosa Pra ver como é que ela tá Hummm Olha só, pessoal Ficou bem molhadinha Olha esse queijo aqui, editor Tá com uma cara muito boa Opa! Vamos de farofa com uva passa Arroz E essa maionese Que eu adoro Essa salada de batata doce Nessa salada de batata O pessoal também gosta De colocar um pouquinho De vinagre Ela traz uma acidez Fica uma delícia Agora eu tô louca Pra provar essa lasanha Acho que ela tá bem quente Olha só Hummm Com arroz Ih, farofa Vamos fazer aqui O kit completo Hummm Gente, essa lasanha Ficou sensacional Muito gostosa Um sabor de defumadinho O molho ficou uma delícia Você tem que experimentar aí na sua casa Não pode deixar passar Mesmo que você não faça pra ceia Experimente em uma outra data Que você vai ver o quanto ela fica deliciosa E por último Mas muito importante O nosso bolo molhadinho Gente, esse bolo ficou muito lindo Fala pra mim se não ficou Tá incrível Você gostou, meu amor? Muito Tá bem bonito Ai, eu tô tão orgulhosa Vamos cortar Que eu tô louca pra provar ele Hummm Olha esta fatia maravilhosa Perfeita de bolo Nossa, o cheiro tá incrível Vamos provar Com a cobertura E com o recheio Meu Deus É exatamente o que eu imaginava Tá incrível esse bolo Tá maravilhoso Você tem que experimentar na sua casa Não pode perder Essa receita Essa oportunidade Muito fácil Prática Barata E vai surpreender todo mundo E claro Você pode decorar aí Fazer essa imitação De guirlanda Com o que você tiver aí Na sua casa Eu fui lá Colhe folhas do meu manjericão Achei uns restinhos De coisas que eu tinha Na geladeira E fui preparando Aqui essa decoração Então não perde a oportunidade Faz um bolo delicioso Pra receber a sua família Aí na sua casa Bem pessoal Eu espero ter ajudado vocês Com esse vídeo A economizar E garantir uma ceia Muito gostosa Aí pra sua família Se você chegou até aqui Comenta aqui embaixo Pra mim Bolo molhadinho Pra eu saber Que você tá me ajudando A chegar nos 100 mil inscritos E claro Aproveita Já faz aí um Luciflix Que tem muito vídeo legal Outros vídeos De ceia de natal De 35 reais De 75 reais Receitinha de panetone E várias outras dicas Aqui no canal Eu desejo Um feliz natal Pra você E toda a sua família Que Deus abençoe Muito a sua casa E esse vídeo Vai ficando por aqui Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau